A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. E aqui é o meu lugar de férias, de ver os amigos. Eu não troco isso aqui, olha, por nada desse mundo. Eu acho assim, um horripilante, assim, que eu senti medo e não tenho medo nenhum. Dona Gracia, a senhora imaginava que aquele menino ia se tornar um dos cientistas mais renomados desse país? Ele ia se tornar um dos mais renomados. Eu não acreditava muito, mas que ele ia ser uma grande coisa, ele ia ser muito forçado. É estudioso, criador. A pessoa, olha, eu conheço bastante países aí, né, porque eu podia andar nas férias ou coisa assim, voltar a visitar, mas eu não troco isso aqui, olha, por nada desse mundo. Olha, o Robertinho é um, digamos assim, uma pessoa muito especial realmente, João. A gente chama mesmo de Robertinho porque ele mesmo faz questão, né, mas é um rapaz de uma competência maravilhosa, foi nosso aluno, de um comportamento muito libado, de um sentimento, assim, de humanidade muito grande. Então a gente tem por ele um carinho todo especial, né, e eu acho que o que ele está conseguindo na vida profissional dele é um mérito dele e é um mérito da forma que ele encara a vida, que ele vê a vida. Olha, eu estou num dilema muito grande agora passando na minha vida, viu, porque, primeiro que eu não almejava nada disso, almejava quando muito consegui... Um bom emprego. É, quando eu consegui me formar, porque é uma faculdade difícil, né, cara, de tentar me desvestilhar daquilo, né, aquelas químicas orgânicas pesadas, aquelas físico-químicas e coisas, então aquilo não... Exige dedicação, não é, é um cursinho que tu faz assim como eu, para ver. Não dá, não dá para ser papá de pasta, não. Ainda mais se tu quer aprender. Então esse é o meu grande objetivo, né, era me tornar farmacêutico. Morava na casa estudante, em coisa... Em Santa Maria é isso, né? Em Santa Maria, é. E tu lá trabalhava em algum local? Aí não, eu consegui trabalhar na universidade mesmo. Na universidade mesmo, com bolsista. Com bolsista de monitoria. A monitoria funcionava assim, quem tirava acima de oito numa disciplina, tinha condição de fazer prova para aquela disciplina, e ser o antes do professor, quer dizer. Aí a gente ganhava meio salário para ser monitor, aí as coisas já começaram a dar uma melhora, pelo menos eu garantia. Porque no IU a gente tinha comida até domingo, até sábado, e domingo não tinha. Desde que eu comecei aquela bolsa no segundo semestre, eu fiquei sempre trabalhando no laboratório. Então a gente já publicava trabalho, coisas, eu ia sair para apresentar trabalho, durante a faculdade. Então aquilo foi me dando um certo background, uma certa... que me assustava mais o curso, né? Sim. E aí, quando eu estava lá, quase terminando, eu já tinha sido escolhido por uma multinacional francesa para ir trabalhar daí, né? Então, eu pensei, bom, agora tem um bom tempo, depois eu terminar, vou ter que correr atrás e não sei o que mais. E no fim, eu saí da porta, saí da porta da universidade e já fui para o Rio de Janeiro para trabalhar daí. E no fim, eu saí da porta, saí da porta, saí da porta, saí da porta, saí da porta.